Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Plaquetinha, mas agora vamos falar das pastas de dente. Então, só pra mostrar, digamos assim, quando volta da Índia, volta com um monte de pasta de dente. E o mais importante é que cada pasta de dente dessa tem relativamente um efeito diferente. A gente no Ayurveda tem pasta de dente mais amarga, a gente no Ayurveda tem pasta de dente mais picante e a gente no Ayurveda tem pasta de dente relativamente mais doce. Respectivamente bom pra amargo, pita, picante, cafa, doce relativamente pra vata. Então, dependendo do desequilíbrio que você tá, uma pasta de dente ou outra é melhor. Por exemplo, no Ayurveda a gente recomenda que o final da refeição tenha as propriedades, dos raços de ticta, amargo e cachaya, cachaya, adstringente, ok? Isso ajuda a gente a limpar a nossa boca. E um dos problemas que a gente tem tanta cárie no ocidente é que a gente termina a refeição com a propriedade madura, propriedade doce, carboidrato, etc. Isso não é só terrível pro nosso sistema digestível, isso também é terrível pra nossa saúde bucal, porque aquilo dali as cáries fazem uma festa. Então, o nosso dente, ele tem vários poros que a gente não consegue ver direito. E o amargo e o adstringente, quando a gente termina a refeição, principalmente quando chega uma erva doce, um cardamomo, qualquer coisa assim, a gente limpa a boca e diminui o... melhora, digamos assim, o pH do nossa boca pra que a gente não fique com ele favorável a que as bactérias se proliferem e que gerem cáries, ok? Então, não é a alveda. No geral, é importante você terminar com o sabor amargo e adstringente à refeição, salvo o caso dos vatinhas mais vateados no outono, etc. Então, falando das pastas de dente, essa daqui é uma pasta de dente que, no geral, dá pra encontrar na internet, que é relativamente boa e tranquila. Nem todas elas são sem flor, mas essa daqui é muito boa pra pita. Todas as que tem mais nin, elas são boas pra pita. Essa daqui, da Himalaia, ela tem flor, ela é um pouco mais doce. E ela é muito boa pra vata. E pita também é razoável. Porque o pita é o que tem de ter o dente mais amarelado. Na verdade, o pita todo tende a ter o corpo mais amarelado, pela influência da bilirrubina, pela influência do pita. Mas, de vez em quando, assim, quando o pita tá com a gengiva sangrando, etc., é uma pasta de dente mais amarga, vai ser bom. Quando ele tá muito, assim, com vontade de matar alguém, às vezes um pouco de doce também vai ser bom. Essa marca daqui é uma marca bem famosa na Índia também. A Cambu Nambu Diris. Ela é mais picante, ela é melhor pra cafa. Essa daqui do patande, ela também é boa pra cafa. Ela é bem picante. Ela é boa, assim, quando come uma pizza e o agne tá lá nas cordas. Não funciona. Essa daqui é sudanta. É do shirishri. É uma pasta que eu já usei bastante. Ela é um pouco doce, assim, comparada às outras. Porque ela é, digamos, mais pro paladar moderno. Mas ela é muito boa pra vata. Tem essas duas aqui que eu descobri, a gente descobriu na Índia agora, dessa marca Ayush. É, digamos, a que eu tô mais apaixonadinha. Principalmente essa Ayush verde, que ela é muito boa pra pita. Então, essas pastas de dente daqui eu, particularmente, tô usando bastante agora. E tem essa vico também, que é uma que tem essa, digamos assim, caracterização de pasta de dente mais ayurvédica. Ainda que eu ache ela meio doce. Mas também não é um problema grave. Ok? Bom, então, qual é a ideia do Ayurveda? A ideia do Ayurveda é que você mantém, já desde, sei lá, da época do tcharak, com cuidado de manter o sabor amargo no final da refeição. Pegava o nin, tirava as folhas. A folha podia servir pra esfregar um pouco com uma escova. E o palitinho do nin era usado pra você fazer com um fio dental. Ok? As pessoas que têm uma dieta mais vegetariana, no geral, não tem que se preocupar tanto com a questão do... da carne apodrecendo dentro do dente. Porque, a princípio, uma das coisas que mais destrói o dente é carne apodrecendo lá dentro. Certo? Com uma dieta vegetariana, fica um pouco mais fácil manter a saúde bucal. Ainda que, se a pessoa comer uma quantidade absurda de doce, principalmente do sabor doce no final da refeição, isso não é tão simples assim. Mas, no geral, a gente no Ayurveda entende que o dente, ele faz parte do acidato. Acidato, que é o quinto, digamos, estrutura fisiológica, tecido fisiológico. E esse acidato, ele é formado principalmente pelos elementos de vento e terra. Não é exatamente o mesmo vento e terra do sabor adstringente, o kachaya. É muito importante entender isso, tá, pessoal? Quando a gente no Ayurveda fala, por exemplo, terra e vento, você tem que ver como é que esse terra e vento está se relacionando. Se ele for mais no meio da coisa, é o sabor adstringente. Se ele for, principalmente pretv, com porosidade, a ideia do terra e vento, do acidato, do osso, é que ele tem estrutura, solidez, que é o pretv, que é a terra, e ele também tem porosidade, permite movimento ali. Ele também permite que, digamos assim, o vento passe. Sempre onde tem espaço e movimento transitando, a gente tem o elemento do vento, ok? Bom, pergunta aqui, a nossa pasta de dente ocidental é um desastre completo. Dá pra fazer algo em casa? Bom, vamos ver sobre isso. Óleo de coco poderia ser? Bom, então, teve a polêmica da Bela Gil, eu fui nessa semana passada no dentista, né? E a Ian falou da questão da Bela Gil, pra falar de esfregar a cúrcuma no dente, etc. O problema é que a curcumina é um pigmento, tem uma capacidade de pigmentação muito grande. Então, no Ayurveda, a pasta de dente, ela, de alguma forma, está relacionada ao distúrbio de vata, pita ou kafa. Uma pessoa de característica mais kafa vai ter uma pasta de dente muito mais picante, e é picante mesmo. No final, a tua língua sai assim, aaaah. Uma pessoa de constituição mais pita, no geral, precisa de uma pasta de dente bem amarga. E a pessoa de constituição mais vata é o que tem as pastas de dente mais ocidentais, que tem um pouco mais pro salgado ou pro doce. Porque o salgado e o doce dá, digamos assim, esse efeito de prazer na vida da pessoa. Só que isso estimula a pessoa a comer mais. Então, um dos problemas que a gente, digamos assim, come muito no ocidente, é que as nossas pastas de dente recomeçam o processo digestivo no final da digestão. Dá pra fazer em casa? Bom, eu já vi gente esfregando dente com pasta, o pó da berinjela queimada, com a cúrcuma, com... Como é que é o nome daquilo também? Joá. Mas assim, tem que tomar cuidado. Que o dente não é uma coisa pra você ficar batendo efeito adstringente o tempo todo. A adstringente e o picante, eles ajudam a desmineralizar o dente se for em excesso. Isso não é legal, ok? E principalmente pros mais vatinhos, que no geral é quem querem essas coisas, digamos assim, mais alternativas e naturalas. Então, é claro que não é uma coisa tão simples você ter, sei lá, cinco tipos de pasta de dente ayurvédicas na sua casa. Mas hoje em dia, já dá pra comprar na internet essas pastas de dente. Nas minhas primeiras viagens da Índia eu voltava com 20, 30 pastas de dente na mala. Hoje em dia eu só trago pra mim. Porque já, digamos, dá pra encontrar na internet. Tem o site do Índia Abundance. Tem alguns sites de ayurveda no Brasil já, no Facebook também, que isso já tem, ok? Mas, basicamente, pessoal, pasta de dente, fazer em casa, você tem que ter um conhecimento de farmacologia razoável. E sair misturando, isso não necessariamente vai fazer com que o teu dente fique muito saudável, por mais, digamos, natural que seja. No ayurveda, a princípio, o efeito do flúor no cérebro não é uma coisa muito boa. Ficar tomando água com flúor da forma como é feita no Brasil, para as cidades de mais 100 mil habitantes, não é uma coisa muito inteligente para, digamos assim, a inteligência da nação. Mas, também não precisa surtar de qualquer forma. Mas essa questão do flúor como aplicação externa, que tem muita gente que fala assim, ah, não quero pasta de dente com flúor, etc e tal. O grau de absorção do flúor que a gente tem na boca com a escovação é muito pequeno. Isso daí é o que eu chamo de ayurvedas neuróticos. Ficar, digamos assim, muito estressado com tudo que você pode ficar estressado, teu prano vai ser destruído no meio do caminho. Você vai jogar o bebê fora com a água do banho, como tem aquela expressão em inglês. Então, assim, na medida do possível que você puder beber água sem flúor é bom. Mas escovar o dente com pasta de dente com flúor, eu particularmente, no meu estado atual de consciência, não vejo isso como um problema muito grave, tá? Para o pessoal que chegou agora, é importante lembrar que dia 15 e 16 desse mês de julho de 2017, a gente vai ter o nosso primeiro curso vivencial de ayurveda irassas aqui em Ubatuba, na nossa casinha mágica. E quem quiser se inscrever, vai em cursosayurveda.gmail.com, certo? Então, existe uma relação entre o sabor amargo, que é vento e espaço, vaio e acaxa. Existe uma relação entre o sabor adstringente, que é vaio, vento e pretví, terra. Existe com o vata, que é o vento se movendo dentro do espaço, e com o tecido ósseo, que é o vento e a propriedade da terra juntas. Todas essas coisas são afins em termos de atributos. E a gente tem os mesmos gunas, de uma certa forma. E as pessoas que são mais com desequilíbrio de vata, tem que tomar um certo cuidado. Mas mesmo para as pessoas de constituição vata, a refeição vai terminar com sabor adstringente e amargo, amargo e adstringente, na verdade. Vocês vão ver que tem pessoas que defendem que no ayurveda você tem que terminar com sabor doce. Isso, na minha opinião, não é uma coisa pertinente para o sistema digestivo, não é válido. Isso destrói, digamos, a nossa capacidade digestiva no médio prazo. Ainda que o vata vai ter uma necessidade de comer o doce, sei lá, duas ou três horas depois da refeição, a pessoa de constituição mascafa, sei lá, cinco se for. O pita umas três, quatro. Mas a ideia basicamente do ayurveda é que todos os raças têm efeitos, tanto na nossa fisiologia, como ela está acontecendo agora, quanto na nossa psicologia em termos de como a gente está se sentindo. Quem assistiu o primeiro vídeo viu que tem uma descrição bastante detalhada dos vários efeitos que o sabor aça e que o efeito do amargo tem no nosso sistema. Eu estou publicando aqui agora no evento essa página, está em inglês, é de um site chamado easyayurveda.com. Aí tem lá um post sobre os bitter tastes. Está em inglês, né, pessoal? Mas assim, ayurveda, na prática, acaba sendo muito difícil da gente estudar sem que a gente tenha o inglês como língua de apoio, ok? Então, basicamente, no ayurveda, se você usa muito amargo, isso pode, digamos assim, ajudar a manchar teu dente. Mas isso não quer dizer que as pastas de dente amargas vão manchar teu dente. Existem pastas de dente mais adstringentes, etc e tal. Mas é muito, assim, sem noção. Se falar para todo mundo escovar o dente só com cúrcuma, porque isso vai ser suficiente. Pelo menos eu acho que isso não deveria ser colocado assim na mídia grande. Falar para uma pessoa que para ela vai ser bom escovar o dente com cúrcuma já é uma questão que você está pensando naquela pessoa e você está se relacionando com ela. O óleo de coco, o coco não é uma coisa muito amarga e adstringente. Ele é bem doce, assim. Por um vata aqui e ali pode até ser que funcione, mas as propriedades de limpeza se dão principalmente pelo amargo e pelo adstringente. Bom, isso a gente vai ver mais no curso em julho, dia 15 e 16 aqui em Ubatuba. Quem quiser participar, o e-mail é cursosayurveda.gmail.com, ok? Eu vou colocar essa informação lá no evento. Tem na nossa página, tem a divulgação disso na página do Instituto onde a gente está fazendo a transmissão aqui também. Agora a gente vai fazer uma vivência, uma meditação em relação ao que a gente conversou. Então, eu peço que você se ajeite aí na cadeira e se prepare para a gente ir para a terceira parte da nossa sessão de hoje. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê! E aí E aí E aí Tchau.